Música Oh, se me amava, por que mudou? Se não me amava, por que não falou? Mas não me mudou assim, sempre que eu amar Estrada feita, só que eu sei morrer Pai o final, nasceu de amor, agora é o sal Me julgando, até mesmo matar Me destruiu, meu sabor, me deixou como estou Ponto final, ponto final Ponto final, ponto final Ponto final, ponto final Me destruiu, meu sabor, me deixou como estou Ponto final, e o jogo acabou Eu fui vencedor, não caí nessa despeira Não venha pedir pra voltar Já falei que não dá, você não foi verdadeira Oh, se me amava, por que mudou? Se não me amava, por que não falou? Mas não me mudou assim, sempre que eu amar Estrada feita, só que eu sei morrer Ponto final, eu vou A boca e sal Me julgando, meu sabor, me destruiu, meu sabor Me deixou como estou Ponto final, ponto final Ponto final, ponto final Ponto final, ponto final Destruiu, meu sabor, me deixou como estou Ponto final Oh, se me amava, por que mudou? Se não me amava, por que não falou? Mas não me mudou assim, sempre que eu te amou Estrada feita, só que eu te amo Ponto final, ponto final Ponto final, ponto final Ponto final, ponto final Me levou, meu sabor, me deixou como estou Ponto final, que destruiu nosso amor E me deixou como estou Ponto final, ponto final Ponto final, ponto final Ponto final, ponto final Que destruiu nosso amor E me deixou como estou Ponto final, ponto final Não deu valor, na madeira e sal Me levou, meu sabor, me deixou como estou Ponto final, que destruiu nosso amor E me deixou como estou Ponto final, ponto final Ponto final, ponto final Ponto final, ponto final Que destruiu nosso amor E me deixou como estou Ponto final A CIDADE NO BRASIL